Tá demais! Então vamos continuar os festejos, porque eles prepararam um cenário lindo em clima de arraiá e muita, muita música sertaneja com Júnior e Gustavo. Alô, Milena! Alô, Balanço Geral! Alô, Record! Muito obrigado pela oportunidade. Aqui quem fala é Júnior. E aqui o Gustavo. Ó, eu quero falar. Menina, como você tá bonita hoje! É, irmão, aí é pressão mesmo. É, Milena, não é fácil não, meu filho. Se estou no arraiá, vamos fazer um movimento aqui. Vamos tocar um som, batom. Vamos embora! Segura o que eu quero. Aê, 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 aê. É nóis aqui da vez, meu povo! Tá! Festa na roça é pra lá de bom O sofoneiro que comanda o som A gente dança a moda sertaneja Tomando cerveja, comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassar mamão fica mais divertido É um mestre, todo mundo apronta Mas que dá conta é um beijadeiro E nessa peleja todo mundo conta Eu que não sou santo também tô no meio É um mestre, todo mundo apronta Mas que dá conta é um beijadeiro E nessa peleja todo mundo conta Eu que não sou santa também tô no meio Eita! Pode me chamar! Eita, coisa boa! Eu não sou santa, pode me chamar!